Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clique Ali. Hoje nós vamos estudar sobre estrutura de diretórios e atalhos. Esse conteúdo do concurso do TJSP 2024, mas serve também para qualquer outro concurso que você for fazer. Nós temos aulas anteriores aqui que fala sobre arquivos, extensões de arquivos, pastas. Então se você ainda não assistiu, clica no cards e assista as aulas anteriores e tem um playlist também com conteúdos de noções e sistemas operacionais. Aos poucos eu vou incluindo mais conteúdos aqui nesse playlist, que são esses novos conteúdos que está com a logo do TJSP. Porém, se você quiser já ir estudando com antecedência outros conteúdos relacionados à mesma temática, pode seguir o playlist naqueles vídeos que tem do Windows. Vamos lá gente, então, para a nossa aula de hoje que nós vamos falar sobre estruturas de diretórios. Então, o que seria a estrutura de diretórios? Quando nós estamos usando o Windows, vou abrir aqui o Windows Explorer para a gente ter uma noção melhor, a gente percebe que aqui ao lado nós temos aqui as pastas que a gente viu na aula passada e logo abaixo tem este computador. Então, neste este computador aparece a primeira estrutura de diretórios que eu tenho, que é a unidade C. Então, essas estruturas de diretórios são conhecidas como unidade de disco ou unidade de armazenamento. O que seria uma unidade de armazenamento? É todo tipo de memória secundária do computador. Memórias secundárias são memórias de armazenamento de dados. É onde eu guardo arquivos. Nós temos diversos tipos de memórias de armazenamento de dados. As principais são o HD, que é o hard disk, que é o disco rígido. Nós temos o SSD, pendrive e assim por diante. Então, são todos os dispositivos que você pode guardar dados. Então, neste caso, este meu computador está com um dispositivo de armazenamento somente ativo aqui. Então, quando eu vou neste computador, eu tenho aqui o dispositivo de armazenamento, que está dizendo que eu estou com um espaço livre de 11 GB somente, né? Porque é um SSD de 240 GB e ele está quase cheio. E quando eu clico sobre ela, aparece toda uma estrutura de diretórios. Diretórios são pastas. Pastas é o nome dado a diretório. E esses diretórios, eles possuem uma organização, uma hierarquia, que é representada pela letra da unidade e o seu nome. Então, existe uma coisa chamada caminho. Onde eu posso visualizar o caminho de um diretório, tá? Quando você clica sobre uma pasta qualquer, aqui em cima aparece qual que é a hierarquia. Quer dizer, este computador possui uma unidade chamada C2 pontos, que é a unidade onde fica instalado o sistema operacional, os programas, tá? É a unidade principal do sistema operacional e depois o usuário. Se eu clico aqui, aparece a estrutura de diretórios. C2 pontos, barra invertida, a pasta. Então, é importante você saber que, para representar uma estrutura de diretório, você precisa representar com o nome da unidade, pode ser C2 pontos, pode ser D2 pontos, quando você coloca um pendrive, E2 pontos e assim por diante, representado pela barra invertida. Então, a barra invertida vai possibilitar essa representação. Então, no caso aqui, se eu entrar, por exemplo, em mais uma pasta, então vou pegar aqui uma pasta, se eu entrar em mais uma pasta, eu vou ter uma estrutura modificada. C2 pontos, barra invertida, users, barra invertida, fale, convine. Então, muitas vezes, você tem um programa no computador, vamos pegar aqui, por exemplo, o Google Chrome, e eu clico no botão direito, né? E aqui tem, abrir local do arquivo, aonde está esse Google Chrome. Então, quando eu clico, eu tenho uma estrutura aqui em cima de diretórios. E quando eu clico de novo, aparece o caminho do arquivo. Então, esse arquivo do programa do Google Chrome, ele está no C2 pontos, barra invertida, programdata, barra invertida, microsoft, barra invertida, windows, barra invertida, start menu, barra invertida, programs. Então, esse caminho aqui é o caminho do arquivo do Google Chrome. Então, o que é o caminho de um arquivo, né? Muitas vezes, pode perguntar para você, o que é o caminho de um arquivo? É a forma de representar a estrutura de diretórios, aonde esse arquivo está. É para dizer qual a forma de chegar até aquele documento. Às vezes, você pesquisa um documento no computador e você encontra na pesquisa. Só que você quer copiar ele, quer saber onde ele está. Então, essa é a forma mais simples de você saber aonde você salvou, sem querer aquele documento. Muitas vezes, você salva numa pasta errada e você acha na pesquisa. Clica com o botão direito e vai em caminho do documento. Você vai entender aonde ele está salvo. Então, quanto a estrutura de diretório, essa é a parte mais importante. É entender que uma estrutura de diretório está dividida em unidade de disco. Então, unidade de disco aqui seria C dois pontos. Cada unidade de disco, cada dispositivo, vai criando nova letra. D dois pontos, E dois pontos e assim por diante. E dentro dessa unidade de disco, nós temos uma coisa chamada estrutura de diretórios. A pasta do Windows, tem outras pastas dentro. Então, dentro da pasta do Windows, eu vou encontrar a pasta System, que é do sistema. Então, aqui tem um monte de coisa que vai gerar essa estrutura de diretórios. Aproveitando já essa aula, vamos falar sobre os atalhos. Atalho é algo muito utilizado no Windows. Por quê? Porque ele facilita o acesso a uma aplicação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ou a um documento. Aqui eu tenho um atalho, mas se eu quero criar um atalho de qualquer documento. Então, vamos pegar aqui em downloads. Aqui eu tenho uma capa de um vídeo anterior, do conceito de pastas. Se eu quero criar um atalho, eu vou clicar com o botão direito sobre o documento. Eu vou ter as opções aqui. Mais opções. O que é mostrar mais opções? Mostrar mais opções vai trazer mais informações. Onde eu vou ter aqui, enviar para área de trabalho, criar atalho. Essa é uma forma rápida de criar atalho na área de trabalho. Então, todo o documento que você quer pôr na tela principal, basta você repetir isso. Botão direito sobre o arquivo. Mais opções. E aí você tem a opção aqui, enviar para área de trabalho. Isso daqui, cria um atalho rápido na área de trabalho. Vinícius, mas eu quero criar um atalho e colocar em qualquer outro lugar. Tudo bem. Você vai fazer o mesmo processo. Botão direito sobre o arquivo. Aí você vai em mais opções. E você vai ter aqui, criar atalho. Quando você faz isso, ele fica na mesma pasta, no mesmo diretório, onde está o arquivo original. E com esse arquivinho, você pode colocar onde você quiser. Você pode mover para o documento, por exemplo. Olha só. Está aqui. Então, esse é um atalho que vai abrir essa imagem. Então, essa é uma outra forma de lidar com o atalho. Uma terceira forma de lidar com o atalho é você segurar o CTRL, segurar o SHIFT e arrastar o documento. Isso cria atalho. Então, se você tem, por exemplo, se você tem, por exemplo, aqui eu vou mostrar a área de trabalho. Eu vou apagar esse arquivo. Apagar enviando para a lixeira. CTRL, D. Olha só. Foi para a lixeira. Eu estou usando esse atalho porque é um atalho bem incomum. E se eu quiser pegar o arquivo, segurar o CTRL, SHIFT e arrastar até aqui, automaticamente ele faz um atalho. Então, o CTRL e SHIFT, o CTRL e o SHIFT é muito usado para você criar atalhos. Então, qual é a tecla que você vai usar para criar atalho de forma rápida? O CTRL e SHIFT. Outra forma de fazer atalho também. Você vai pegar... Vamos lá, vamos retornar. A imagem. Você pode pegar o documento seu. Aqui. Eu vou apagar isso aqui com SHIFT. SHIFT e DELETE. Ele apaga. Apareceu um X aqui. Quer dizer que não vai para a lixeira. É permanente. Eu posso clicar sobre o documento. Certo? Segurar o CTRL e o SHIFT. E arrastar diretamente para a pasta que eu quero criar o atalho. Então, pasta imagens. Ó. Ele jogou lá o atalho. Então, CTRL e SHIFT vai permitir fazer esse tipo de trabalho. Tá? O atalho. O que é um atalho? Então, se a gente observar a estrutura de um atalho. Vamos lá. Vamos observar. Aqui. Windows D. Atalho para mostrar desktop. Botão direito. Mais opções. Nós vimos propriedades do arquivo na aula anterior. O atalho também tem propriedades. Então, assim como o arquivo, o atalho possui propriedades. Porém, aparece uma propriedade, uma aba nova. Chamada atalho. No arquivo não tem essa aba. No atalho eu tenho. E o que ele traz aqui? Uma estrutura de diretórios chamada destino. Para onde que vai ao clicar neste atalho? Certo? Então, eu ao clicar nesse atalho. Ele vai para a pasta do Windows.png. Ele vai abrir uma imagem. Tá? Que está dentro da pasta Downloads. Que é essa pasta de início. Então, o que eu posso fazer? Eu posso alterar também o ícone. Eu posso fazer uma mudança. Alterar ícone é muito legal quando é atalho de pasta. Por exemplo. Se você está aqui e quer fazer um atalho para uma determinada pasta do área de trabalho. Eu vou imaginar que eu tenho aqui modelo de alvará. Certo? Então, deixa eu pegar documentos aqui. Contratos. Certo? Você vai botão direito. Mostrar mais opções. Enviar para a área de trabalho. É mais rápido do que eu arrastar para lá. Então, eu tenho aqui contratos. Só que como as pastas tem o mesmo design. Fica ruim de ver de cara esse atalho. Então, o que você pode fazer? Botão direito. Você clica sobre o atalho. E vai em mais opções. E vai em propriedades desse atalho. E lá em alterar ícone. Você pode falar. Olha. O que mais vai ficar mais legal para mim. Que eu vou conseguir ver melhor que é um contrato. Então, você pode escolher um dos atalhos que estão aqui. E pode também importar mais ícones. Mas você pode dizer. Eu vou querer deixar com esse desenho. Os contratos. Então, você pode fazer. Aplicar a modificação já feita no ato. Antes do ok. E se dá ok. A modificação também é aplicada. Olha assim. Olha cá. Ficou. Contratos. Com um desenho diferente. Com um ícone diferente. E todo atalho possui esse símbolo de seta. Se tem um símbolo de seta. É sinal que é um atalho. Ao eu apagar um atalho. Quando eu vou escolher um atalho. Vou pegar esse aqui do arquivo de imagem. Vou cancelar aqui. Eu vou apagar esse atalho. Quando você apaga um atalho. Definitivamente. Ele não vai afetar o arquivo original. Então, essa é uma premissa que tem sobre os atalhos. Quando você apaga um atalho. Ele não vai afetar o arquivo original. Nós estudamos essa parte conceitual. Do que são essas coisas. Atalho, arquivos. Extensão de arquivos. Propriedade de arquivos. Enfim. E agora chega aquele momento. De manipulação dos arquivos. Gerenciamento do. O gerenciador de arquivos do Windows. Que é uma das partes maiores. Dos sistemas operacionais. Que a gente tem que dominar mesmo. Como que eu manipulo esses arquivos de pastas. E fica para a próxima aula. Você está gostando do conteúdo? Então, se inscreva. Curta. Compartilha. E se você quiser um resumão de informática. Bem básico. É básico. Mas é separado dos conteúdos. Que caem em concurso. Eu fiz um resumão. Está aqui. Eu vou deixar na descrição. Que é um resumão. 2024. De informática. Baratinho. Mas que tem os principais conteúdos. Que caem em concurso. Coisa que você não pode esquecer. No dia da prova. Então, você dá uma olhadinha. Se você gostar. Está aí. Um abraço. Até a próxima.